Olha só meus amigos e minhas amigas que assistem os vídeos do Chico Coéber, aqui mais um vídeo com a nossa amiga Tonha do Xote, que eu coloquei meus estátuas Tonha da beira do açude Está no mesmo, a Tonha da beira do açude, olha só aqui tem um açude que ele é muito bonito quando ele está mais cheio, mas também é um perigo porque ele vem quase para dentro de casa, né? Bom dia, vamos falar bom dia para nossas amigas, boa tarde, aqui está as madeiras, e cadê o pedreiro, o carpinteiro? O pedreiro era para, ele me enganou dois reis, já lhe enganou duas vezes, ei carpinteiro Segunda, diz que rinha terça, hoje já é quarto no rei, aí ele diz que agora já é rinha segunda Só segunda-feira? Só segunda-feira, já era para a madeira estar hoje no teto É, já é madeira, já é para ter a casa, pensei que chegar aqui a casa já está coberta, mulher A gente pede as madeiras, a gente pede do jeito que as nossas amigas, do jeito que a gente fala nos vídeos, a gente acaba, a gente vai cumprindo, você entendeu? O material é para a nossa conta, então vamos comprar Agora aqui o pedreiro é amigo do chote, é o pedreiro? O carpinteiro, né? É pedreiro, é carpinteiro, é calexista E acaba fazendo de tudo e se atrapalhando um pouco também, né? É verdade E cadê uma caixa d'água que chegou por aí? Que vem lá do nosso amigo do Paraná Olha só, aqui tem as madeiras, as madeiras, eu gostei das madeiras, e você, o que você diz? Eu não entendo, aí para mim está bom demais Você não entende E seu Didi, o que você diz das madeiras, seu Didi? É boa demais Está boa, seu Didi? É podar, né? É podar, que toda madeira tem junto aí É a madeira mista falada, mas é uma linha muito bonita O que você diz lá das madeiras? Está boa Está boa, né? Está boa, madeira boa Madeira boa Olha, eu já quero avisar para os nossos amigos Que amanhã tem um vídeo na casa do nosso amigo, seu Didi, viu? A gente vai mostrar a casa do seu Didi todinho Pode ser, seu Didi? Pode ser Amanhã a partir do meio-dia O vídeo, já convida com nossos amigos Corrida com nossos amigos para assistir o vídeo Convide Amigo, não convida Assistir o vídeo amanhã, meio-dia Vamos convidar com nossos amigos para assistir os vídeos amanhã, seu, hein? Pode ser, seu Didi? Pode Pois é, pois as madeiras, eu gostei das madeiras As madeiras, é porque as linhas estão lá em cima E os caibros estão muito bem arrumadinhos Os caibros, olha só, viu? Os caibros estão muito bem arrumados Então, que pena que o carpinteiro está enganando, né? Está atrasando É, enganou eu Atrasou o serviço, né? Foi Atrasou, porque ele diz que não é por causa dele É por causa do outro lá que ele quer trazer É por causa do outro que ele quer trazer? É Aí o outro não tem tempo e ele também não veio É, ele também não veio E por que ele não trabalhou só? E adiantando? Acho que fica muito ruim Adiantando uma coisa, uma ruxote Adiantando alguma coisa Botando 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 frechal, né? Ele vai Adiantando Inclusive lá está o ruxote Varei na casa Olha só, bora entrar aqui na casa da nossa amiga Tonha do Chote Olha só Aqui Um presentaço, né? Um presentaço E agradecemos E agradecemos Agradecemos as pessoas que estão aqui junto com a gente Para os meninos não mexer Para os meninos não mexer Exatamente Exatamente, olha só Acabou aquele negócio de dizer assim Não, a falta de água é maior do que tudo Acabou esse negócio Acabou agora Graças aos nossos amigos E a nossa amiga também Que Deus abençoe isso Exatamente Exatamente Agradecemos Por esse trabalho ter encontrado tantas pessoas boas, né? É verdade Tantas pessoas boas para estar aqui junto com a gente Porque Às vezes eu fico imaginando assim Coisas que eu nem gostaria de imaginar Como era um trabalho desse Feito dessa forma Sem esse trabalho ter encontrado essas pessoas, né? É verdade Tanta pessoa boa aí Tantas pessoas que estão aí Junto com a gente, né? Nesse trabalho Um trabalho maravilhoso Um trabalho que as pessoas Se preocupam também De estar Agora eu quero até falar Nesse vídeo Que a gente vai falar Em outros vídeos De recebido Que A gente deixou muito Por conta assim De dizer assim Não, a Tonha Quanto é que você tem em caixa Você lembra? Entendeu? Aí às vezes As pessoas não lembravam E aí eu digo Não, então agora A gente não vai mais falar Esse vídeo A gente vai falar só no próximo vídeo O valor E aí da agora pra frente A gente vai fazer outra mudança Entendeu? A mudança que a gente vai fazer É aquela mudança Que a gente vai começar Ter uma agenda Pra cada personagem Entendeu? Pra saber o que tá entrando E o que tá saindo Direitinho Eu vou ter que Me responsabilizar Exatamente disso Isso, você entendeu? De organizar mais Porque esse trabalho Ele é de organização Muitas pessoas Esse Natal No final de ano Foi muitos Até os recebidos Mesmo atrasados Por que atrasou? Porque às vezes Eu chegava lá Na casa de uma personagem E aí a personagem Não sabia Quanto tinha em caixa Eu digo Então vamos deixar Pro próximo vídeo Você entendeu? Então isso não vai mais acontecer Quando no final de tudo Que você tem toda aquela papeladazinha Guardada Você tem toda A gente vai fazer um vídeo Dizer quanto foi gasto Na casa Pra nossas amigas Ficarem sabendo Então a prestação de conta Vai ter uma prestação de conta Que isso pra gente É muito importante Prestar conta Com nossos amigos doadores Entendeu? Pessoas que estão lá Batalhando Pessoas que estão lá Deixando até De ir no salão Cabeleiro Pra estar nos ajudando A gente agradece Muito essas pessoas É verdade Eu também agradeço Cada um deles De coração mesmo Que Deus dendrou Pra cada um Saúde Paz Pra família deles Tudo Muitas pessoas Nesse momento Perguntando Como é que está O andamento Da casa da Tonha E ontem mesmo Recebi vários mensagens Entendeu? Pessoas que não vejo A hora de estar De estar Coberta Com o piso Não vê a hora Então O que a gente O que a gente Manda dizer nesse momento É que o pedeiro Era pra vir na segunda Era pra vir na terça Era pra vir na quarta Era pra vir na quarta E não veio Agora diz que vem Segunda-feira Espero que ele venha Se não Nós temos que colocar Outra pessoa É verdade Vamos ter que colocar Outra pessoa Pra poder Dar uma resposta Pra nossas amigas Nós não podemos Deixar do jeito que está Você entendeu? Entendi As nossas amigas Estão fazendo todos Os esforços lá E nossos amigos Mas eles querem ver A construção Sendo feita Você entendeu? Então a gente faz A nossa parte aqui De dizer que a gente Compra o material Mas também Nós temos que ver A questão do pedreiro É verdade Certinho? Muito certo Eu também não vejo A hora de estar Dentro de casa também Da dentro da sua casa Né? E tem muitas pessoas Nesse momento Que estão pensando Igualzinho a você Não vê a hora de estar Dentro de casa Né? É verdade Mas vai dar certo Com fé em Deus Vai dar certo Com fé em Deus E agora tem Água pra lavar roupa Água pra lavar roupa Pra lavar as coisas O menino tomar banho O menino tomar banho Agradecemos O nosso amigo Do Paraná Né? Que mandou pra você Ele sabe De quem a gente Tá falando Ele sabe O tamanho Da nossa Da nossa gratidão Que nós temos Por tudo Que essas pessoas Fazem pra gente Dizer que A gente aqui Só com palavra É muito pouco Pra agradecer Essas pessoas É muito pouco Pra agradecer Essas pessoas Então a gente Desse lado Dizer pros nossos amigos Que a gente É muito feliz Com isso A gente Agradece muito Né? Por essas pessoas Estarem aqui E a gente também Como a gente Todo dia que a gente Fala Todo dia que a gente Faz vídeo A gente acaba Dizendo Todo dia a gente A gente aprende Uma coisa Inclusive Agora Da agora pra frente Vai ter Algumas mudanças Na questão De organização Dos recebidos A gente vai procurar Se organizar mais Se organizar mais Agora mesmo Recebi mensagem De amiga Dizendo Chico Você tem que fazer Assim 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 A gente agradece Muito Que as vezes As pessoas Não querem falar Achando que eu vou Me incomodar Com aquilo Vou achar ruim Jamais Seja crítica Construtiva Né? Porque Pra A pessoa dizer Como é que a gente Vai fazer Pra organizar A doação Isso é uma crítica Construtiva Você entendeu? Então essas críticas Construtivas A gente Agradece Por ter essas pessoas Que estão lá Nos ajudando Organizar Porque As pessoas Que assistem os vídeos Se assistem os vídeos É porque Tá tudo certo Tá tudo certo Pois vamos lá Pra frente Vamos lá pra frente Pra nós encerrar o vídeo Junto com os meninos Seu Didi Será que ainda está aqui na frente? A gente vai mostrar Aqui o cano E acabou Olha só Rapaz Mas aqui a obra Está muito bonita Olha só Vamos mostrar um pouco A obra pra nossas amigas Olha só Uma obra muito bonita Muito bem feita E já está Quase toda aterrada Quase toda aterrada Falta muito pouco Muito pouco Quando ele sai também Eu fico encatando Algumas coisas também Você fica fazendo Algumas coisas em casa? Carregando barro Carregando barro E botando pra moer Pois é isso aí E aqui está todo mundo Agora sentado Esperando o carpinteiro Né Chote? E cadê o carpinteiro? O carpinteiro não tem não Andou despachando Andou despachando Eita carpinteiro Eu acho que ele está O culpado no encerreço lá É A gente continua Desacupando lá Daqui pra segunda-feira Que ele mudou ainda É daqui pra segunda-feira ainda Espero que venha Espero que venha Aí as nossas amigas Podem ver assim Olha dizer com a linha Dessa aqui Ela é podarco Isso aqui Viu É podarco Vem no meio Das outras linhas Mas é isso mesmo A gente vai encerrar esse vídeo Dizer muito obrigado Doutor Você quer falar alguma coisa Meu amigo? Agradecer mesmo Cada um que estão me ajudando Que Deus dê em troco Pra ele Saúde, paz Pra ele e a família dele E mandar um abraço Pra dona Antônia de Montesclare E eu sou eu Filipe Fraude Mandar um abraço Pra dona A dona Nilde Mas sou Pedro Rocha Também Mandar um abraço pra eles E é isso E é isso né Agradecemos Os nossos amigos O nosso amigo Alessio Do canal Garage Car Mandar um abraço pra eles Ele recentemente Ele esteve no Brasil Não sei se ele ainda está No Brasil ainda Eu andei assistindo os vídeos dele Eu assisti os vídeos dele Do canal Garage Car Dizer que Ele disse que não pode vir agora Até aqui onde nós estamos Mas na próxima visita Até o meio do ano Ele vai estar junto com a gente É com fé em Deus Eita que maravilha É verdade Que maravilha Conhecer pessoalmente Conhecer pessoalmente Seria maravilha né É verdade Conhecer essas pessoas Que tanto torcem pela gente Dessa distância que está Mas está lá sempre torcendo E Só gratidão mesmo Para essas pessoas É só gratidão mesmo Não é não seu Didi? É Só gratidão né? Só Pois é isso aí meus amigos Minhas amigas A breve mais vídeo Tchau 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 Tchau